Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Sejam bem-vindas à nossa reunião desta quarta-feira, dia 5 de maio. É a nossa live de número 217, iniciada em março do ano passado. E desde então, estamos nos reunindo pelo menos três vezes na semana. E hoje, quarta-feira, um dia em que estamos juntos aqui com o Grupo Espírita Esperança, que é a nossa casa de trabalho, já que as quartas-feiras é um dia de reunião pública. Então, como não podemos estar ainda presencialmente e portas abertas, fisicamente, estamos com as portas do coração abertas, recebendo a cada um de vocês. Com os trabalhadores da casa aqui reunidos em vibração, em oração por todos nós. Como também estão aos sábados, 16 horas, que é outra atividade pública, virtual, do Grupo Esperança, sábado, todo sábado, às 16 horas, no Facebook do Grupo Esperança. Também temos ali assistência espiritual virtual. Estão todos convidados. Estamos aqui recebendo vários amigos, várias cidades, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Tupã, aqui em São Paulo, no Ipiranga, Rio de Janeiro, bastante gente do Rio. Aqui conosco, Rio Grande do Sul, também, Porto Alegre, São Paulo, Mogi das Cruzes, Podemos anotar o nome de alguma pessoa querida que nós desejamos enviar boas vibrações. Anotamos o nome dela aqui nos comentários da live. E apenas a cidade onde ela se encontra ou o hospital onde ela se encontra internada. Todas as nossas lives são posteriormente postadas no meu canal do YouTube. Então, se você quer rever, se você perdeu alguma, acesse lá o meu canal no YouTube. Se você gostar do canal, se inscreva no canal. E você vai ter lá quase que todas as nossas lives. Tem lá o assunto, o dia, e você pode escolher. E além dessas lives, nós temos ali palestras, orações. Tem um bom material ali, para aqueles que tiverem interesse. Vamos nos acalmando. Procurando o nosso cantinho. Momento que é nosso. Momento de refazimento espiritual. Nosso encontro com Deus. Olha que visita que nós vamos receber esta noite. Então, vamos dar toda atenção. Ao nosso encontro. Tem gente que aparece, põe o nome, né? De alguém para a vibração, depois sai. Não aproveita os benefícios da reunião. Não se envolve, né? E aí fica difícil poder absorver energias espirituais tão sutis, que demandam a gente estar com o coração preparado, né? Está aberto. Está, de alguma forma, alinhado. Não é? Com essas forças divinas. Repare a sua água para vibrações. Márcia Regina. Regina Monteiro. Maria Antonieta. Mônica Yoshida. Podemos anotar também o nome de algum familiar que desencarnou. Vamos colocar aqui também. Enviar aos nossos entes queridos vibrações positivas, de amor, de paz. Se você está vendo essa live em outro momento, também seja bem-vindo. Prazer recebê-lo. Você que muitas vezes é de outro país, Portugal, Espanha, Itália, que não consegue ver no horário. Um grande abraço. Bem, podemos dar início. Já passamos aqui alguns minutinhos das 21 horas. Vamos começar nossa reunião. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Deus nosso Pai, abençoai mais uma vez esta reunião em que teus filhos aqui se encontram reunidos a ti. E que vieram buscar a tua proteção de Pai, a tua orientação, o teu auxílio para as nossas lutas aqui na Terra, para que possamos suportar as provas que temos que passar com entendimento, com esperança, com otimismo, com paciência. por isso te buscamos nesse encontro, ó Pai, a tua inspiração divina, a tua sabedoria, para que possamos saber as melhores atitudes, os melhores caminhos, para que possamos agir com mais acerto, colhendo melhores resultados. por isso te pedimos, Senhor, nos abençoe, traga para cada irmão desta reunião o auxílio que ele está precisando e que o Senhor bem sabe qual é. a tua sabedoria infinita, o teu amor infinito, conhece todas as nossas necessidades, muito mais do que a nós mesmos. Por isso nós nos entregamos, Senhor, faze por nós aquilo que é melhor para nós. nos dê o que precisamos de fato. E te pedimos, Senhor, a benção da saúde e da paz. que esta reunião possa ser um remédio para a nossa alma, que possamos receber doses de esperança, que possamos receber comprimidos de fé, que as vibrações celestiais possam harmonizar o nosso corpo muitas vezes intranquilo, desassossegado, nervoso, atribulado. Que as energias celestiais, Senhor, nos acalmem. que abençam da presença das falanges dos espíritos médicos, especialmente da falange de Dr. Bezerra de Menezes, da nossa irmã Sheila, que possam nos visitar, que possam colocar nessas águas os remédios que nós estamos precisando para o nosso equilíbrio, o equilíbrio que nós perdemos muitas vezes durante o dia, pelo desespero, Pela nossa fé ainda tão pequenina, pelo nosso desconhecimento das leis divinas, pela nossa falta de aceitação da realidade em que nos encontramos. Ah, Senhor, trata-nos nesta noite, pega no colo a cada um, põe em seus braços a cada um de nós, nos dê o auxílio que nós estamos precisando. Permita que os bons espíritos estejam ao lado de cada um de nós, que as falanges socorristas que atendem em nome de Jesus, que as falanges de Miguel, Rafael, de Ismael, possam nos trazer proteção, cura e libertação, e que nós estejamos e que nós estejamos sintonizados com esses movimentos de nos curarmos, de nos libertarmos, de nos pacificarmos, de nos pacificarmos de acordo com o evangelho de nosso Senhor Jesus. por isso, todos nós juntos, de mãos dadas, vamos orar a prece que o Mestre nos ensinou. Segure a mão de Jesus, Ele está orando conosco, e elevando o pensamento a Deus, vamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e nos dai nesta reunião, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair ante as tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o século. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, nós damos por aberta a nossa reunião desta noite. graças a Deus. saudando os amigos que ainda estão chegando, prazer recebê-la a todos. Hoje a nossa reflexão é um trecho do Evangelho de Jesus, uma passagem que está no livro de Lucas, onde Jesus traz um ensinamento muito importante. eu gosto sempre de dizer que, como dizia Chico Xavier, Jesus é um sistema de vida. Jesus traz uma filosofia de vida, um roteiro para a gente viver bem. a gente se apega muito no Jesus, naquele que vem, que vai lá, faz uma cura, não é isso? Que multiplica os pães, que cura cego, leproso. Esse Jesus existe, é uma faceta dele, está aqui no Evangelho. Mas não é a única, não é o único lado do Cristo, não é o único aspecto, talvez seja o aspecto não tão importante, não o aspecto mais relevante, porque o aspecto mais importante, e é o próprio Cristo quem diz isto, é a mensagem que ele traz. Uma mensagem que não é para apenas católicos, para grupos cristãos, espíritas, protestantes, a mensagem do Cristo é para a humanidade, para o homem. Ela não se aplica só aos cristãos, ela pode ser vivida, interpretada por pessoas de qualquer religião, Gandhi, por exemplo, que não era católico, ele admirava sobremaneira Jesus e aplicava em sua vida muitos dos ensinamentos do Cristo. Yogananda, que também não era católico, não estava vinculado a nenhum grupo cristão, ele aplicava, ele vivia, ele falava dos ensinamentos de Jesus que são atemporais e não se circunscrevem a um grupo, se circunscrevem a todos nós. Então, esse é um aspecto que nós precisamos nos aproximar cada vez mais, o que Jesus veio ensinar, porque nesses ensinamentos, uma vez seguidos, eles nos conduzem a uma harmonia, eles nos conduzem a um estado de equilíbrio e, portanto, a um estado de cura, a um estado de conviver bem com os nossos semelhantes, quer dizer, vai melhorar as nossas relações afetivas, as nossas relações familiares. os ensinos de Jesus melhoram o homem. Aqui, homem e mulher, nós todos, ser humano. E, melhorando o ser humano por dentro, a gente melhora em tudo. Por isso que nós temos aqui em nossas lives sempre trazido algum ensinamento espiritual, sobretudo ensinamentos ligados ao Cristo. E hoje, mais uma vez, vamos falar de um ensinamento dele, do evangelho que está lá no livro de Lucas, em que Jesus diz o seguinte, A lâmpada do corpo é teu olho. A lâmpada do corpo é teu olho. Se teu olho for bom, ficarás todo cheio de luz. Mas, se teu olho for mal, ficarás todo em trevas. Olha, pois, que a luz em ti não seja trevas. Ensinamento bom, não é? Eu vou ler outra vez. Sinta, sintamos, que é Jesus falando com você e falando comigo. Você está ouvindo Jesus agora. Que recado que ele está querendo dar para você e para mim? Você tem orado, você tem pedido ajuda, você tem pedido socorro. Chegou aqui uma mensagem que serve a todos nós. Vamos tentar captar, refletir. Até porque Jesus manda aqui a gente ver, olha, pois, que a luz em ti não seja trevas. ele está pedindo para que a gente se olhe, se examine. Então, ele fala que a lâmpada do corpo é o teu olho. Se teu olho for bom, ficará todo cheio de luz. mas se teu olho for mal, ficará todo em trevas. Vamos tentar desvendar alguma coisa aqui? Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia pensar é, Jesus está falando aqui no olho, né? Será que é do olho físico que ele está falando? Será que é do globo ocular? Que a gente precisa melhorar o nosso globo ocular? Será que é desse olho que Jesus está falando? Não. Acho que mais do que olho, ele está falando da maneira de olhar. a maneira como a gente enxerga as coisas. Quer dizer, ele está falando de uma condição que não é física, mas de uma condição interna do jeito que a gente olha as coisas. Por exemplo, esse copo com água ele está meio cheio ou meio vazio? A resposta vai depender da maneira como cada um vai enxergar. percebe? É como eu interpreto as coisas que me acontecem. Qual é o meu enfoque? Qual é a minha perspectiva? Qual é o ângulo que eu estou pegando? e aí então Jesus fala que eu posso ter uma perspectiva, um enfoque, um ângulo, um olhar que ele diz que é o olhar bom ou que é um olhar mal. Nós poderíamos dizer é um olhar positivo ou é um olhar negativo. e a depender do tipo de olhar que a gente tem isso tem consequência. Jesus diz que o olhar bom ele traz luz para o nosso corpo, luz para a nossa vida e o olhar mal é um olhar que gera trevas, escuridão e portanto ele complica a nossa vida. Está dando para acompanhar? Pelo menos é o raciocínio que eu consigo fazer aqui para tentar interpretar e quem sabe explicar, não sei, explicar não diria, mas tentar expor a minha singela percepção aqui. Então, como é que eu estou enxergando as coisas? Será que o meu olhar é um olhar bom sobre as coisas que me acontecem? Como é que eu olho a mim? Como é que eu olho os outros? Como é que eu olho a vida? O meu olhar sobre a vida é um olhar bom? Ah, mas Deluca, nós temos problemas na vida, como é que pode dizer que a vida é boa? Como é que eu posso ter um olhar bom se tem? Se eu tenho muitos problemas? É verdade. Todos nós temos problemas. Mas o que é um olhar bom? É ignorar os problemas? Não. Jesus não falou para a gente ficar seco as coisas que acontecem. Ele diz assim, tem uma perspectiva boa. Sim, eu tenho problemas, você tem problemas, o mundo tem problemas, mas, porém, todavia, aí então, eu posso ter um olhar bom ou olhar ruim. O que seria olhar ruim? Terra não tem jeito. Minha vida não tem jeito. só aqui é o fim do mundo. Eu não vou conseguir sair dessa. Eu não vou conseguir escapar dessa. As pessoas são todas ruins. O mundo é o caos. Nós estamos no fim do mundo. Eu também, essa doença agora me pegou, agora me arrasou, essa minha situação não tem mais jeito, eu não tenho mais saída, eu não sei mais o que fazer, eu estou ferrado, minha vida acabou, meu mundo acabou, não tenho mais solução, eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu não consigo, ninguém me ajuda. Percebe? eu não vou conseguir sair dessa, está tudo perdido, não adianta mais, esse é o olhar mal. Por que que é mal? Porque não combina com Deus. só isso, eu acho que esse argumento para mim, ele é irrespondível, porque não combina com Deus, porque Deus não criou o mal. Se Deus não criou o mal, o mal é passageiro. Ou então numa perspectiva que a espiritualidade traz, o mal é ausência do bem. E o mal é um recurso que quer me levar ao bem. nós conhecemos aquela orientação que Chico Xavier sempre dava, quando ele estava atravessando muitos problemas. Tudo passa. Orientação que veio de Maria de Nazaré. Tudo passa, meu filho, porque só o bem, só o que vem de Deus é eterno. O mal que não vem de Deus não é eterno. Portanto, é passageiro. E a função do mal, da dor, do problema, é nos estimular para que através daquele mal eu possa extrair algum bem. assim é um mecanismo, claro que eu não tenho procuração de Deus, mas por aquilo que nós compreendemos dos nossos estudos junto à espiritualidade, junto ao próprio espiritismo, assim é a mecânica divina. o mal não existe para castigar, a dor não existe para punir, a dor existe para despertar, para que através dela o homem transforme a sua mente. Lembra a live passada? Quem é que participou da live passada? não vos conformeis com esse mundo, mas transformai este mundo pela renovação das vossas mentes. Levanta a mão quem participou da live passada e lembra disso. Então, o mal quer renovar a nossa mente. Quer que a gente saia da escuridão para a luz. agora, se eu fico na perspectiva do mal, e aí entro no processo da lamentação, da queixa, da revolta e da inércia, sobretudo, do vitimismo, eu não tenho mais, eu não consigo, eu não posso, não vai dar, eu sou incapaz, eu não consigo, ou o mundo é perverso, as pessoas são muito cruéis, as pessoas são isto, todo mundo está contra mim, se eu fico nesta perspectiva, se teus olhos forem maus, quer dizer, negativos, toda sua vida será trevas. Percebe? como que a gente vai aumentando, reforçando o mal que está em nós, e vai prendendo o mal que está em nós, e vai aumentando o mal que está em nós, e a gente entra, então, numa energia negativa, que não consegue se romper, mesmo que Deus queira, a gente não deixa, a gente não deixa, a gente segura, a gente entrou num caminho de negatividade, mas Jesus diz aqui, não sou eu que estou falando, é Jesus quem está dizendo, se teus olhos, porém, forem bons, forem bons, não é negar os problemas que você tem, que eu tenho, mas é dizer assim, se meu olho for bom, diante de um problema, eu vou dizer, isso aqui é passageiro, isso aqui não veio para me derrotar, isso aqui veio para me promover, tem alguma coisa que eu não estava percebendo, eu estava num nível de consciência ainda, que não estava enxergando algumas atitudes minhas, alguns comportamentos meus, algumas condutas minhas, e agora isso aqui me cutucou, isso aqui está me chamando atenção, tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está legal, lembra? O que Paulo falou na live passada, se você não assistiu, volta lá, que a nossa mente tem que se ajustar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é justo, aquilo que é harmonioso, o que que eu estou na minha vida saindo desse roteiro? E todos nós estamos, tá? É só uma questão de a gente parar e observar que a gente vê que nós derrapamos muitas vezes, e o nosso trabalho hoje é voltar para o caminho e a gente vai ter que fazer isso milhões de vezes, porque milhões de vezes a gente ainda vai escapar. Até que, como aquela criança, que a mãe fala zilhões de vezes que ela tem que escovar o dente, até um dia, depois não sei de quantos anos, a criança incorporou aquilo, talvez adolescente incorporou aquilo como hábito, agora ela já faz sozinha, mas precisou a mãe repetir muitas vezes, porque milhões de vezes ela esqueceu. então, o olhar bom é puxa vida, tem esse problema, mas isso aqui veio para me levar, isso aqui veio para me ajudar, isso aqui veio para me alertar, para eu ir para um nível superior. e aí quando eu percebo isso e vou para esse nível superior, primeira coisa, o meu nível de problemas vai diminuindo, vai diminuindo, se a gente fez um exame, se a gente fez isso que o Cristo falou, olha, dá uma olhadinha aí como é que está a tua luz, não é? Um dia eu estava na rua o motoqueiro me parou, fez o sinal de alerta e falou, olha, a tua lanterna aqui atrás está queimada, aí eu fui lá no autoelétrico e ele trocou a lâmpada, o que o Cristo está falando para nós é isso aí, olha, nós estamos com lâmpadas queimadas, quando a gente está na negatividade, dá um curto circuito aqui, e a gente fica na escuridão, quando a gente entra nesse conjunto de hábitos negativos, críticos, julgadores, não percebendo, sobretudo, que nós somos os construtores da nossa vida e aquilo que nos acontece é consequência, a gente acha que as coisas vieram sem que elas tivessem alguma relação comigo, com o meu jeito de ser, com aquilo que eu penso, com o meu modo de encarar as coisas, com o meu comportamento, com os meus sentimentos, se aqui tem trevas aqui dentro, se eu tenho muito rancor, tenho raiva, tenho inveja, tenho ódio, cultuo ressentimento, me sinto uma pessoa vítima do mundo, eu estou em trevas, e aí eu posso tomar passe, eu posso, sabe, participar de live, eu posso ir na igreja, eu posso fazer ritual, eu posso sender vela, eu posso tomar banho em defesa, pode jogar água benta, não, adianta, se eu não faço isso que Jesus falou, olha a tua luz aí, veja se a tua luz não está em trevas, se eu cultuo a tristeza, se eu cultuo o negativismo, a descrença, a desesperança, e aí, se é isso que está na minha cabeça, se é, veja, a lâmpada é o olho, quer dizer, se a minha mente está ali, a minha lâmpada está apagada, negativa, a minha mente negativa, a minha mente que só vê problema, a minha mente que julga, a minha mente que se culpa, a minha mente que joga pedra nos outros, que joga pedra no mundo, tudo aqui dentro vai para fora, então a primeira coisa, se eu mudo, então, se eu vou lá no autoelétrico e troco a lâmpada, e é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, ou pelo menos tentando, acender umas luzinhas positivas, uma crença, eu tenho certeza, vai passar, eu vou conseguir, eu vou entender, eu vou acender a minha, o meu otimismo, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor, Deus me ama, Deus está comigo, eu sou filho de Deus, eu sou o sol da terra, diz Jesus, vós sois a luz do mundo, olha o que Jesus falou, vós sois a luz do mundo, Jesus está estimulando a nossa positividade, e a hora que a gente percebe isso e começa a viver a partir disto, os nossos problemas vão diminuindo, não é que vão desaparecer todos, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas a gente vai reduzir a quantidade de problemas e quando eles inevitavelmente surgir, a gente está com as ferramentas, está com a vestimenta do vitorioso e não com a vestimenta do fracassado, está com a vestimenta do saudável e não com a vestimenta do doente, está com a vestimenta da pessoa amorosa e não da pessoa rancorosa, está com a vestimenta da pessoa que perdoa e não da pessoa que tem ressentimento, e isso faz toda a diferença para a gente estar na luz ou estar na treva se teus olhos forem bons é a grande proposta que Jesus veio nos trazer nesta noite vamos orar? então vamos mentalizando a figura de Jesus ao nosso lado conforme ele nos prometeu que estaria conosco pensar nos ensinamentos dele e vamos pedir a ele que ele cure o nosso olhar para que o nosso olhar seja um olhar de esperança que o nosso olhar seja um olhar de fé de entendimento um olhar amoroso um olhar que compreende um olhar que não condena porque cada vez que nós condenamos entramos em trevas cada vez que reclamamos entramos em trevas cada vez que nos vitimizamos nos tornamos mais vítimas cada vez que nos vingamos atraímos a vingança para nós mesmos cada vez que amaldiçoamos cada vez que amaldiçoamos atraímos mais problemas para nós mesmos ah Jesus o Senhor hoje nos deu uma chave de compreensão tão grande nos deu o roteiro de cura interior e faça lembrar isso todos os dias que eu não me esqueça das tuas lições depois que acabar a nossa reunião que eu possa meditar que eu possa compreendê-las e que pouco a pouco eu possa ir praticando em minha vida para que minha luz então brilhe para que eu seja o sal da terra para que eu possa fazer as coisas que o Senhor fez para que eu possa construir algo positivo em minha vida tudo concorre para o nosso bem os problemas as dificuldades os obstáculos estão nos treinando a ser uma pessoa melhor que nós aproveitemos que nós aproveitemos esses treinamentos Senhor que nós aproveitemos as nossas lutas sem reclamação sem queixa e com gratidão por estarmos lutando e com gratidão ao saber que esses problemas são escadas que nos levarão a uma melhoria na nossa vida material e espiritual Obrigado Senhor Jesus fica conosco fica ao lado de cada irmão que está conosco nesta live atenda a cada companheiro Senhor nas suas necessidades mas sobretudo desperte em cada um uma força interior sozinhos muitas vezes não temos condições de vencer mas também não nos permita Senhor colocar em teus ombros a tarefa da nossa própria iluminação que eu possa me lembrar do ajuda-te que o céu me ajudará socorra-nos Senhor nesta noite nos auxilie nos esclareça permita que os teus mensageiros estejam ao nosso lado trazendo-nos a renovação das nossas forças a recuperação das nossas energias revitalizando-nos 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 Levando esta bênção que cada um recebeu, até aqueles irmãos que nesse instante, neste dia, nesse momento, estão internados, hospitalizados, vítimas da Covid ou não, os irmãos que estão em cirurgia, em tratamento do câncer, em quimioterapia, radioterapia. Todos possam receber, Senhor, essa energia que nos envolve, que abençoa, que fortalece, que desperta a lâmpada de luz que cada um traz dentro de si. E nós vamos vendo essa grande luz envolvendo todos os doentes, os que estão nas UTIs, nos quartos, nas enfermarias, nos corredores, aqueles que também estão em suas casas, aqueles que estão na zona rural, afastados dos grandes centros, aqueles que estão debaixo de pontes, viadutos, aqueles que não têm lar, que não têm remédio. Ó Senhor, que a nossa energia seja um remédio capaz de aliviar uma dor, capaz de devolver a esperança, capaz de acender essa luzinha que está acendendo em cada um de nós. A luz da fé que remove montanhas. A luz da esperança que nos faz crer que amanhã será um novo dia. A luz da confiança em nós mesmos, sabendo que Deus está dentro de cada um de nós, e não há ninguém em desamparo, não há ninguém sem forças. O problema é que não acreditamos nesse Deus interior. achamos que Deus está fora, está longe, quando Ele está em nosso coração. É a espera de cada um de nós. A espera da nossa boa vontade, da nossa fé, da nossa certeza de que todo mal passa. De que o destino é a vitória, de que o nosso destino é a felicidade, é a saúde, é o bem-estar, é a vida eterna. Onde depositais a vossa fé, onde está guardada a vossa confiança em Deus? Como tu te sentes, filho abandonado do Criador, se Ele te aconchega em seu coração todos os dias? Ah, irmãos queridos, Jesus conosco, sintam, sintam nesse instante, despertando-lhe, a tua luz, não importa que ela seja pequenina, importa que ela brilhe, importa que ela não se apague, importa que ela seja acesa, na travessia das provas em que se encontras, não andais sós, Jamais o Senhor da vida vos deixaria sós, mas lembrai-vos, Ele está em cada um, esperando que os nossos olhos sejam bons, acordai-vos, filhos, filhos da luz, despertai-vos, para o Cristo, o Mestre de nossas vidas, e assim, buscando o coração de Nossa Mãe Maria Santíssima, vamos todos, orar de mãos dadas com Nossa Mãe, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto no vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, rogai por todos os irmãos dessa live, por seus pedidos, por suas necessidades, Senhora, Tu és nossa Mãe, derramai vosso olhar sobre nós, sobre nossas famílias, nossos lares, nossos lares, sejam beneficiados pela graça do Teu amor de Mãe, abençoa e rogai, Senhora, pelos nomes que estão anotados aqui em vibrações, e rogai, Senhora, por Fernando Nuno, no Hospital São João, na cidade do Porto, em Portugal, rogai, Senhora, por Maria Luísa Jorge, em Vila Real, Portugal, rogai, Senhora, por Malise Almeida, no Hospital Copa Dor, no Rio de Janeiro, rogai, Senhora, por nosso irmão Divaldo Franco, na comemoração do Seu natalício de 94 anos, amparai esse Seu trabalhador do bem, rogai, Senhora, por todas as vítimas da Covid, que certamente no mundo espiritual agora continuam os seus tratamentos para a cura interior, e nos permitam orar também por nosso irmão Paulo Gustavo, que tanta alegria distribuiu ao povo brasileiro, que ele seja também envolvido nas nossas preces de paz, de gratidão, a sua família, os seus filhos, e também a todos os nossos entes queridos, a quem enviamos o nosso abraço, na certeza de que a luz do Cristo e a luz de Nossa Senhora está cuidando de todos, e assim agradecidos, rogai, Senhor, agora e na hora da nossa passagem, com a graça de Deus, vamos por encerrada a nossa reunião desta noite. Que assim seja. gratidão a todos os queridos, a luz do Senhor, a luz do Senhor, e em todas sleões do Senhor. A luz do Senhor, a e na hora e a luz do Senhor, e na hora e a luz do Senhor. Gratidão a todos os queridos irmãos Lembrando que sábado, dia 8 O Grupo Espírito Esperança está fazendo O seu drive-thru Com livros, livros aqui do Deluca Com ótimos descontos Que você pode comprar antecipadamente E no dia você só comparece lá no grupo Para retirar, para evitar qualquer tipo De aglomeração, demora ou fila Ou o drive-thru também Se destina a arrecadar alimentos não perecíveis Para os trabalhos sociais do Grupo Espírito Esperança Então, sábado agora Véspera do Dia das Mães O Grupo Espírito Esperança está realizando esse drive-thru Eu vou fazer o post mais uma vez aqui Para aqueles que tiverem interesse na aquisição Dos livros Porque o livro também acende a lâmpada Da nossa mente E a caridade da doação Acende a lâmpada do coração Voltaremos sexta-feira Se assim Deus nos permitir 21 horas Aqui no Facebook Conto com todos vocês Para as nossas preces Uma excelente noite Bom descanso Paz profunda a todos